Deus enviou No meu amor Na cruz pagou Os meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Um dia eu vou Cruzar os rios E verei então Um céu de Deus E verei que há Em plena glória Vitorioso Vive e reina O meu Jesus Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu posso crer no amanhã Amor não há Tchau.